Solta o cavalo, grupo Rudei! A água que era praça da cavalo, fechou os quito o peito, se não busca no forno da vida, nessa vida me criei! Cada um suco contra o a comandante, foi um asas de arpaio de arraão, se um peor calempo e violento, e a repente grita, toda um... Cada um suco contra o a comandante, foi um asas de arpaio de arraão, e se um peor calempo e violento, asum何 nas coldas do eu principal, escolta o cavalo, fijou os quito do cavalo, correm o fool, correm o beati... Visão que goin como? Cease no peor calme, E se um peor calma, cart ranamoo de arraão, o 만약 Doce do apoia, sure no peor calma, vast alles o peor calma, 背 fLEY, Minha vida é tal aço e chovofia Segura, Claudinei Abra o mão pra cima, hein Vamos, Nombanda, acaba com a checa É o rumo do Bandeira, Mandela, Bandeira Acha Não mereço que a doméstica Palete na estrela do bian Tense a domanda um gesto bendito Tanto um grito, né Solta o cavalo, cada bofou, torcou a grita Vai lançar-se engarfar no garrão Se o rebrou, cara, é muito violento E a semento de crina, não vai Cala a boca, se engarfar o vagarão Se o rebrou, cara, é muito violento E arrebento de crina na mão Solta a grupo do rodeio, troca o cavalo Solta o cavalo, vai Cria toda na cansa, tudo vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai A minha vida é da laça, se engorrou, via Solta o cavalo, vai Cria toda na cansa, tudo vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai Solta o cavalo, vai A minha vida é da laça, se engorrou, via Solta o cavalo, vai É ele que tá comigo essa cavalhada aí Segura aí E na bandeira, não é o que você E você vê no meu chão